Fala galera, esse é o Tchak, estamos aqui no Mundo de Ação com mais ação e hoje é Natal. Então eu vou abrir os meus presentes. E eu tô aqui com o Espio, que já é um presente de Natal, com o furacão que é o presente de Natal do ano passado. Então vamos lá? Eu vou começar abrindo. Eu vou abrir primeiro... Esse aqui. Vou começar abrindo. Vamos ver o que vai sair. Que nervoso, Beto. O que que será? Que legal! Esse é o chinelo do Vingadores, junto com o Homem de Ferro. Eu gostei. Agora eu vou abrir outro. O outro que eu vou abrir é esse aqui. Vou começar abrindo, tá mãe? Tá bom. Rasga ou não? Pode, né? O que que é isso? O que é isso? É uma webcam? Ah, é uma webcam. Eu gostei também. Domingo eu vou fazer live com o webcam. Esse são webcans. Vamos abrir outro agora. Eu vou abrir agora. Vai ser... Esse aqui. Esse aqui, ó. Parece que não tem nada. Posso abrir? Não era isso que parecia que não tinha nada na caixa. Ah, eu não jurava que era um jogo da vida. Nossa. Ó, não parece que não tem nada na caixa. Hum, gostei também. Agora eu vou abrir esse aqui. Você sabe que eu vou deixar os dois melhores pro final, né? Ó. Já tá. 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 É um cabo de dois metros. É um cabo cabuloso. É um cabo cabuloso de dois metros. Tem que dizer, ele tem que ser de dois metros. Agora vamos abrir outro. E o que eu vou abrir vai ser esse. Ah, é um cabo TG. É esse que o papai tinha dito que era com fio? Hum, eu não tinha visto esse ainda. Eu só tinha visto aquele que era só isso aqui. Que tinha uma parte, o cabo e a outra pra você usar os negócios. Tá, boteia pra mim pôr no celular e conseguir mexer com controle de fio, com teclado, com pendrive, com mouse, essas coisas. Mas, eu gostei. Então vai dar pra jogar Minecraft com isso. Teclado, mais... O mouse. Mas não tem dois. Então eu vou jogar com o teclado na tela. Recomendação do Tiago. Vou abrir esse aqui. Agora eu vou abrir esse aqui. É um mouse, ou melhor, um mouse sem fio com um adaptador Bluetooth. Eu gostei também. Mas eu tô gostando enquanto isso. Agora qual que eu vou pegar? Esse aqui. Deixa eu tirar aqui o negócio. Tá roubado. Um Pogobol. Um Pogobol. Você quer que é um negócio de pular, sabe? Eu acho que vocês sabem. É um negócio de pular lá, que você pula. Ui, é bem legal. Agora eu vou abrir isso. Que eu também gostei daquele, tá? Só pra ver. Rasguei. Dois de cinquenta. Cinquenta mais cinquenta? É cem, tá? Só pra avisar. Então, cem reais. Agora eu já tenho trezentos reais. Vou deixar aqui. Vem guardar. Vamos abrir outro envelope. Vou lascar de novo, porque não deu. Vou tirar a fita. Mais cinquenta. Agora eu tenho cento e cinquenta reais. Vou guardar. Tenho três notas de cinquenta agora. Pega. Tem nada mais. Agora eu vou abrir o meu peno-peno, o último presente. Roupa reserva. Para o Natal. Eu gostei. É o uniforme do São Paulo. Tem uma roupa reserva para o Natal, isso. Aqui, ó. A roupa reserva para o Natal. Agora vamos abrir este. O último é, mas nunca menos importante. Não, não, não. É a Lady Wi-Fi. Lady Wi-Fi. Cat no ar. Agora eu já tenho o herói, que é o Cat no ar e a vilã. E ontem eu estava falando que podia ser a Lady Wi-Fi de presente. Vamos abrir o meu peno-peno. E a Lady Wi-Fi. Eu estou maratonando o Miraculous e eu comprei, há um mês atrás, dois meses atrás, um mês atrás, o Cat no ar. E agora eu ganhei de presente a Lady Bug e a Lady Wi-Fi. E qual? Mas esses foram os presentes de Natal que eu ganhei. Então, tchau, galerinha. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal. Eu desejo um Feliz Natal para todo mundo. Então, tchau. Valeu. Saúde, meu amor. Oito e meia. Só dá só bem, fala assim. É só acordar antes de todo mundo. Porque eu acordei antes de todo mundo. Mas não dá pra dar dois. Porque a dois não dá pra dar dois. Que é.